Música Comandante-geral Penitelli, comissário-geral Enrique da Costa preocupa o recurso humano e a Penitelli em nível limitado ou não é o seu governo atuar o recrutamento do membro FON. E não tem nada para o comando-geral, tanto o comandante-geral, são uma sanção de prioridade, e nós não temos sanção de prioridade. Hoje nós apresentamos atentos, quando está no recrutamento, nós somos, em Catacodentina, Lima, Sano, Uluemai, nós somos, no serviço de dia, e nós estamos atendo o criminoso, o criminoso está na comunidade. Nós estamos nukas, e nós estamos atentos para o policial, nós estamos com a idade, a maleta, nós não forçamos a água, nós estamos falando do criminoso direito, se nós estamos lá no caso. Nós estamos fazendo a thống de recrutamento para o de continuação. É o plano para 2023 até 2028. Se tiver ainda, se consegue recrutar 500 pessoas a dia. Mas nós teremos facilidade para a atuação. Em uma hora, nós vamos acumular a informação pública. Neda unha membro peniteli basic rihun hat, husi número 1% se anulo mak operacional no porcento se anulo in operacional. Kipa cobertura, Jemen.